Música Oi menina, é o fim de um Oi menina, é o fim de longe, oi aia, e aqui foi para ver Cultura popular, nessa terra desenvolver Capoeira de Angola, capoeira de Angola Ai meu Deus, ela que me dá pra ver E preserva essa ato, oi aia, também é o meu dever camarada Viva meu Deus, ei, viva meu Deus camarada E cadê do céu, ei, cadê do céu camarada E viva meu mestre, ei, viva meu mestre camarada Olha é quem me ensinou, ei, quem me ensinou camarada Olha é a capoeira, ei, a capoeira camarada Olha é Jardim pra ali E ei, Jardim pra ali, camarada Olha é Jardim pra cá E ei, Jardim pra cá, camarada Ei, Santa Antônio é protetor Olha é Tabaquinha de Noé Santa Antônia é protetor Oiaê, protetor, é protetor Oiaê, protetor dos capoeiras Santa Antônia é protetor Oiaê, protetor dos capoeiras Santa Antônia é progredor Santa Antônia é progredor Santa Antônia é progredor Puxa, puxa, leva, leva Santa Antônia é progredor Joga pra se matar de mim Santa Antônia é progredor Santa Antônia é progredor Fala-me Deus, Senhor São Ben Fala-me Deus, Senhor São Ben Fala-me Deus, Senhor São Ben Oiaia, vou cantar meu boca, vem Fala-me, meu senhor, são bem Oiaia, capoeira, joga, angola Fala-me, meu senhor, são bem Oiaia, jogo de jogar com o pé Fala-me, meu senhor, são bem Oiaia, vou cantar minha angola, vem Fala-me, meu senhor, são bem Oiaia, pura corrente, cobra, vem Fala-me, meu senhor, são bem Oiaia, vou jogar minha angolinha Fala-me, meu senhor, são bem Oiaia, vou cantar minha angola, vem Fala-me, meu senhor, são bem Oiaia, vou jogar minha angola, vem Fala-me, meu senhor, são bem Oiaia, capoeira, joga, angola Fala-me, meu senhor, são bem Oiaia, com o aperto de mão Fala-me, meu senhor, são bem Vai até a comadre Vai até a comadre Vai até a comadre Vai até a comadre Música 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 Música